Bom dia pessoal, Marcos Carroa aqui com vocês mais uma vez Hoje é dia 9 É dia 9 Então dia 9, 9 de julho de 2011 Estou aqui, a gente tem a Ana Lise Ana Lise Ana Lise Procurou o SOS dirigir, assistiu os vídeos Assim como vocês estão assistindo agora E decidiu tomar a iniciativa De dirigir De realmente se livrar Dessa coisa que estava Atrapalhando a vida dela Dependendo das pessoas Pegando táxi E tem no carro desde quando mesmo? Desde 2008 Desde 2008 Então A partir de hoje Vocês vão ver, vão acompanhar A evolução dela E ela vai estar também falando para vocês Como é que foi o processo dela Para que vocês também acreditem Que esse vídeo não é Não é uma Uma farsa Tá? É real Então ela vai dar o depoimento Depois que a gente iniciar esse trabalho Para que não haja mais dúvidas Aguarde o nosso contato E acompanhe os vídeos Um grande abraço